Então, pô, a gente não tem Plane Filter, Plane Filter pra fazer o chip azul. Então, mas aí já tem 10 mil desse vidro azul, já tem 10 mil casimira, é só montar. Sim. Ah, sim, mas é que a produção do Plane Filter a gente vai ter que colar duas, que é extremamente lenta. Vou providenciar aqui agora. A gente precisa conseguir pelo menos 600 pra poder botar mineradora top, ajudaria muito. É assim, sim, é isso que eu tô indo atrás agora. Deixa eu só ajustar aqui umas coisinhas. Vou colar a produção agora. Aqui tem uma produção de cristal do casimira. Ah, então eu já vi ali, já vi. O Mike fez uma baguncinha ali. Acho que é ela que tem 10. Ela tá vendo, na frente dela tem um vidro. Sim. Já fez ali o vidro. O Mike fez os dois ao mesmo tempo. Eu tava tudo meio que na mão também, eu tinha umas produções, eu tava só botando pra gente ter algum problema. É o cabra, você é o cabra. Aí se forçar um pouquinho, vai descobrir que foi por causa disso que faltou tudo. Como diz o Mike, o Mike não, como diz o Pedro. É o cabra. É que eu tava tentando chegar logo nessas pesquisas verdes, né? Porque tá tudo trancado. Fizeram ainda com esteira 1 ainda, que delícia. Não tinha mais esteira nesse momento. Que delícia, motor azul sendo feito com esteira 1. Tem que matar um demônio desse, mano. Sai de retro, satanás. Cristal do Casimiro e a do Casimiro e a azul. Tô zoando, Mike. Eu sei que não tinha. Ou será que não? Não, não. Não tinha esteira. Ou será que não? Se alguém puder vir aqui pra me ajudar a construir. Tá convidado aí quem quiser vir pra ajudar. Quem encostar aqui vai pagar o preço. Tanta coisa que brotou de uma vez que crachou. Deixa eu mudar o planeta de destino aqui, peraí. Essa esteira lateral aqui, ela não precisa. Porque é só dois. Usaram as baterias pra captar as torres nas lives passadas. Você fez baú de bateria carregada, Mike? O brutinho pegou todas. Tá. Tá com o brutinho então, né? Sim. Tá bom. Aqui levantaram ali essa questão ali no chat ali. E realmente. As baterias foram separadas pra produzir. Mas não usou todas nem ferrando. Nem ferrando. Eu comecei a produzir aquelas torres lá pra o Progazoso. Produzi 10 e o Baladinho falou que a gente não ia ir tão cedo pra ir parar a produção. E não fomos mesmo. Tem um baú cheio. Tem alguém com eco aí. É, tamo escutando. Tem alguém com eco aí. Quando o Mike fala, eu escuto ele duro. Fala aí, Mike. Tá calado aberto, Mike? Testando, testando. Alô, alô, alô. Agora parou. Como assim? Alguém tava com o microfone aberto. Fala que eu ia falar, desligado. Ninguém desligou o microfone, Mike. Pois é. Eu sei, tô zoando aqui. Que merda que deu. Coloca o botão do Arp mesmo. Caps Lock. Certo. O jogo fica lisinho quando... Quando o Mike não tá aqui? Quando alguém vai entrar. É verdade. É porque não tá carregando nada, né? É. Nossa. Eita, porra. Tá andando livre. Aí, na hora que entra, aí, ó. 10 FPS. 10 não, pô. 20... O que teu tá aí, Gabriel? Vai lá, gente. O meu tá 26. Caraca. Agora o meu subiu também. Aí, eu tô num mundo que não tem quase nada aqui. Não, não, não. Mas o que vale é a simulação. É a simulação do jogo que vale. Tudo tá sendo contabilizado. 40... É o azulzinho? O azulzinho tá 40... O meu azulzinho tá 47. Não tinha um mod que dava pra ajustar isso? Não, é só você clicar ali do lado, ali. Aparece a... Mas depois ele volta de novo. Ele não permite que você deixe muito desregulado. Chegando aí com as fábricas, Thiago. É, esse jogo tá bom aqui. Você tem a torre verde lá. Raiva aí, hein? Estratégico do... Não. Gente, já tem... Plane Filter agora é só o processador. Processador... Azul. Tem só que craftar também. Eu já tô no esquema. Já tô na pegada. Vou fazer agora. Ó o Soneiras aí do... Ó o Soneiras no chat descobrindo agora que são membro do canal. O cara tá tudo dormindo. Olha a loucura. Dá um M aí e olha lá fora como é que tá a loucura já. Formigueirinho? Já tem o formigueirinho? Opa, tá ficando bonito o sistema, hein? Olha o formigueirinho ali, ó. Entre as duas... Entre as duas estrelas. Já olhou entre as duas estrelas, Thiago? Aham. Tem um... Tem uma órbita aí que ela tá passando pertinho do planeta. Você consegue ver as velas do planeta. Gabriel, o que que você tá fazendo no primeiro planeta? Eu vim cá ver a raiva. Não, o Baradinho. Ah, eu tô ali então que chegou aqui. Eu fui buscar o alemão e aproveitei pra demolir o que tava quebrado aqui. Ah, boa. Aí, eu acho que agora limpou tudo. Bom, já tem Plane Filter. Tô voltando. Agora é a desgraça do Quantum Chip. O que é isso? O que o Quantum Chip te fez, coitado? Tem bateria aqui, Marcelo. Pega ela ou deixa aqui? Aonde? Aqui no 2. Tira tudo. Tira tudo. Tem muita? Tira tudo, tira tudo, Thiago. Tira tudo e traz pra cá. Carregada e descarregada. Tanto faz. Sai de um gerador aqui pra tá... Tem que fazer uma produção aqui. A raiva que tá mostrando aí, ela tá destruída já, tá? É só... Tá uma vela atirando ali, Marcelo. Não é legal dar um pause nela? Não, tem que fazer o negócio pra extrair a energia. Não tem problema. A vela não é o de menos, pô. A vela usa praticamente só pedra. Que é vidro, né? Prisma e usa uma placa de circuito. Não esquece de fazer uma produção do bagulho de energia. Tá lá, máquina. É, então, deixa eu só terminar aqui o negócio do verde, o Mike. Só pra gente começar a produção de verde, pra fazer logo a pancaria da mineradora. Só que não vai ter cristal, viu? Se o Gabriel conseguir encontrar os cristal lá, mas eu duvido muito. Ajudar a produção sim, a básica. Daria pra gente fazer um farmzinho já, Marcelo? Pra ir dropando essas coisas? Até dá, mas... O cristal pega bastante no... No farm pega, pega bem. Tira que achar um sistema... É, um sistema esquece. É melhor um farm mesmo. Então, esse cristal da grade, o item que precisa? É. Tem aqui. Em algum dos planetas, tem aqui. Nesse sistema aí? Sim. Puta, então fechou. Deixa eu ver se eu acho qual o planeta. Pelo da grade, eu não entendi. É, o Great Inclusive. Tem nada a ver com grade, só pra avisar. Absolutamente nada a ver com grade. É, no planeta 13 aqui tem 128 mil. A gente só precisa de 40 pra fazer uma, se eu não me engano. Aparece, Kimber e o Great Inclusive está lá pra limpar, né? Precisa fazer mais disso aqui. Opa, voltou. Chegou as baterias. Cadê? Você trouxe as baterias pra cá, Thiago? Ainda não. Tô dando uma limpada aqui. Marcelo, tem oito bagulhinho aqui. Então, vou pegar um pouco na mão. Nem fez a pesquisa ainda, Mike. Olha lá. Nem liberou a pesquisa verde ainda. Nem lembro o que eu vim pegar. Vim pegar a esteira. Tá trazendo esteira azul aí, Thiago? Consegui algumas aqui, 700. Acho que já dá. Eu tenho 900 esteiras azul no inventário. Mas você tá longe pra caralho, Gabriel. É, eu tô no meio do camineirar, né? Tô vendendo o almoço aqui pra comprar jantos. Vamos comprar o sistema aqui pra dar uma melhorada na coleta do ferro. Ué? Que ferro? Aqui, ó. Tem mina sem extrair, ó. Impossível, Thiago. Ô, Gabriel. Sem extrair? Eu extraí aqui, né? Eu não... Vocês fizeram a bateria aqui. Tem seis mina vazia aqui. Onde coloca a bateria? Aqui, Marcelo. Vou colocar aqui um... Cadê? Pode colocar na torre que leva as bateria embora. Tô aqui em cima de você, aqui, ó. Ô, lá ele? É. Você correu na hora que eu falei que tem que... Sai pra lá, em cima de mim, não? Aqui, ó. Fiquei nessa torre aqui. Em mim, não. Nessa torre. Tanto faz. Carregado, descarregado. Pô, filha da... Foi eu, não. E quem foi isso? Não foi você? Foi o Gabriel, ué. E meu? Ah. O que eu fiz? Eu nem tô aí, mano. Acredito num negócio desse não, mano. Qual a cagada que o Thiago fez? Ah, o Gabriel. O que foi, mano? Dessa vez ele tá falando de mim. Comentar a produção de warp. Tá muito fraca. Tá saindo não, Marcelo da Torre. Tem que configurar aqui o sorter dela, não? Que sorter? Da estrela aqui embaixo. Ah, você tirou, não é verdade. Eu vou deixar pra tu fazer aí. Já fez uma cagada, né? Vai fazer outra, né? É só essa? Comentar a produção de warp. Tá muito fraca. Já tô sem. Tem um sorter aqui do chip azul que tá entregando no... Que é demanda de warp que tá alta, né? É que a torre perde o céu. A gente tem que fazer logo a pesquisa verde, que aí com a pesquisa verde a gente consegue fazer o warp muito rápido. Ó, já tá saindo o processador azul já, hein? É. Agora é só... Bom, se já tem, já deve tá começando já a puxar. Opa, saiu. Caramba. Cara, tá vindo 500 warp pra cá, velho. É isso mesmo? Pra onde? Pra esse planeta de magma. 500? Acabou de fazer uma pedida na torre aqui, ó. Não, não, não. Esquece. O que aparece não é o que vai... Mostra o espaço dos drones. Tu tá aqui, Balardinho? Eu tô no planeta de fogo aqui, mano. Ah, tem mineradora? Eu tenho uma, porque eu tô pegando os ferros aqui. Ô, caralho. Quem colocou isso aqui pra pesquisar? Ah, tá, tá certo. Que susto. Tá tudo bonitinho já, Marcelo. Tudo que a gente precisa. Tá faltando. Saiu pesquisa verde. Marcelo, Thiago, um dos dois, põe mais minerador aí na torre pra mandar pra cá. Não, extrai aí na mão o cristal e traz pra cá pra gente fazer a grande. Ah, mas vai demorar, tu falou mesmo? Não, pô, já vai começar a pesquisa já. Acho que não tá pedindo a verde aqui, né? Ah, só não tá pedindo aqui, peraí. É que eu ainda tô arrumando as minas de ferro. Tô nas últimas três. Cara, eu tô deixando o ferro disponível aqui, ó. Agora vai ficar. Mas já tava disponível. Tava disponível em uma torre só, mano. Não, tava em todas? Não, aqui, ó. Eu tô botando mais torre aqui no caminho de tela. Tava em minha tela. Não! A gente não tem que ter energia pra isso. Não sei o que você tá falando. Não, pode tacar a torre aí, Mike. Depois que a torre enche, ela para de consumir energia. Ah, não. Mas aqui tá sobrando energia. Mas eu não tô deixando a carga no mato. É que se chegar lá, tipo, se não sobrar, não carrega as baterias. Ah, mas aqui tá bem, tipo, essas aqui carregando, acho que já... Bom, começou a pesquisa. Pra pegar os bagulhos na mão, então. Aí agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Na maldade, vou meter uma fabriqueta aqui, ó. Ô, Júlio, que tá aqui, ó, faz a mão. Vou te passar os negócios aqui, ó. Na verdade eu vou ser mais maldoso ainda. Eu vou colocar um baú a U aqui. Ele vai roubar. Aproveita e distribui pelo plano gerar mais energia aí. Pra 600, tá bom. Tem que sobrar bastante energia aqui. Vou lá minerar na mão o recurso que falta. Eu tô aumentando as esteiras aqui também, porque a esteira é nível 1. É, a gente tá... É que... Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. É o corno elétrico. Parece que dá. Comi a pizza, eu já volto. Aí, se eu vou mandar isso aqui, vou mandar pra frente. Se eu achar o bagulho, só tem uma no planeta inteiro. Opa! Que rápido. O brutinho perdeu, hein? O brutinho perdeu. Tá com a... Extratura? Com a mineradora. Ah, boa. Tá sobrando muita energia aqui, hein? A energia pingolou, hein? Aqui tá gerando 3.360 e tá usando só 170. Quantos desses cristais pra fazer cada uma, Marcelo? É quantos desses cristais pra fazer só uma? Olha aí, Marquina, dá pra esquecer só olhar de novo. Eu vou ter que dar uma saída, depois eu volto. Vai ter live amanhã também? Provavelmente. Beleza. Falou pra vocês. Pra não perder o costume. Alô, com o do barradinho. Alô? Que isso, que graça. Que graça. A esteira ficou um pouquinho torta. Ah, não. É a outra que tá... Tá fora. Eu quero ver faltar o warp agora. Energia deu uma... Pegar. Tem duas mineradoras aqui. Tô pegando. Liguei energia desse plato. Tô pegando. Vai ter que correr daí, cê tá ligado, né? Ah, tá indo meio devagarzinho. Dá pra pegar bastante. Já pegou 200. E tá em 2, 3%. O Mike tá botando energia aí. Já voltou a fazer rock. Vai ver o que tá acontecendo aqui. Eu acho que acabou o warp. Acho que acabou o warp aí, o Mike. Eu não tô mais no planeta. Tá uma baladinha agora lá. Quem tá no planeta? Só que como botaram muita torre, vai precisar muito warp agora. Porque cada torre pede 100. Ai, caralho. Aí não dá, não. Não, eu tô produzindo warp aqui com pesquisa verde já. A gente já tem o suficiente. Já tô produzindo. Cada pesquisa verde faz 8 warp de uma vez. Faz pedido de cavão. Mas se não vier pra cá bateria, nós tá lascado. Tem que liberar bateria aí, pô. Tem que pôr... Tira, tira aí os warp aí das torres e põe na torre que envia a bateria. Porque senão vai travar tudo. Ele não consegue fazer uma fábrica de bateria? Acho que... Não, não, não. A questão não é a quantidade de bateria. É o warp. Não é bateria. É o warp. Bom, o objetivo da live foi alcançada. Que era tomar o planeta de magma e começar a trazer energia de lá pra cá. A gente conseguiu. O objetivo foi alcançado. E fazer pesquisa verde, né? Finalmente. Tá, mas... Por que que parou a produção de rod? Parou de queimar ele, eu acho. Não tem como, pô. Vou o Gabriel voltar na live pra poder voltar a funcionar. Já que tu ligou o bagulho aí... Eu já voltei aqui, ó. O que que aconteceu aí que parou de enviar tudo pra cá? De enviar? Como assim? Tem o warp em todas as torres, Valardinho? Aqui nesse planeta aqui, não. Ô, Thiago, você desconfigurou a configuração. Mas não é na pedida? Não, eu vou ter que ter nos dois. Por que que tem isso? É melhor ter nesse que na pedida. Por que que tem o warp nessa torre aqui, mano? Porque se tiver só na pedida, uma torre já sairia. Não precisa mais de uma torre. Porque vai precisar de uma torre. Tá, deixa eu ver aqui as torres, cara. Prisamente, olha essa aí da bateria. Essa aí da bateria. Não, não, não. Só precisa ter o warp em uma torre. Tá, mas aqui, ó. Por enquanto, pelo menos. O warp tem essa torre da bateria aqui. E ela tá como local de demanda. Qual que é a torre que tá pedindo o warp? É uma que tá só descarta aí, ó. Faz o solar aqui. Fica aí do lado. Não tem bateria carregada aí, então, né? Ó, essa aqui tá como local de demanda. Faz um... Ó, essa aqui que tá com 500, pedindo 500 aqui há duas horas já. É, essa aqui tá pra ver você, hein? Ou bugou essa porra. Nesse planeta aqui não vai usar o warp, Marcelo. Aqui dá pra carregar a bateria aqui também. Ah, então tem que pôr pedido de warp nessas aqui também, né? Não, é que a ideia é botar só numa e essa destruir pro resto. Não, sim, mas é que essa aqui é o resto. Ah, sim, sim, sim. Aí é só local daí. Essas aqui vão enviar também pra... Eu já tô quase indo aí pra levar os recursos, Marcelo. Tô enchendo o inventário. Tô meio guloso. Tá, mas já vai acabar a live. Falta só mais uma linha aqui pra gente... Pô, já que nós ia madrugar aí hoje. Não, não. Eu também. Não, pô. Sábado e amanhã. Levo uns 2k de recurso aqui só pra garantir que vai durar bastante. Sábado e amanhã. Ela é 40 cristais, Mike. Sim, sim. Tô levando uns 2 mil cristais aí. Pode trazer mais. É, é o que cabe no meu inventário. Ah, entendi. E eu não posso lembrar muito aqui que já tô... Já tá em 40%. Os amigos... Até as 4 da manhã. Aí é divórcio, né, mano? Os caras querem ver meu mal. Deixa eu voltar lá onde eu tava fazendo os warp. Porque vai voltar... Vai chegar as baterias agora. E minha mulher já falou. Se ela me pôr pra fora de casa, o computador fica. É complicado. Aí... Tá ligado, né? Não, mas briga com ela pra te dormir no sofá e tu leva o PC lá pro sofá e pronto. Brigar com ela? Você é quase perdido. Eita pomba, acendeu tudo de uma vez aqui a verde. O que aconteceu? Socorro. Pô, a gente tá com tudo isso de chip azul já? Pô, tinha muito, cara. Caceta, vou liberar aqui pro warp aqui, ó. O Casimiro e o negócio tava tudo espocado. Tinha mais de 10 mil. Era só montar. Caramba, não chegou ainda os warp? Vou chegar primeiro que... Warp não, as baterias. Cara, até petróleo tá pegando. Ah, eu tinha ido pegar, mas da hora sair clicando nas torres e ver que tá cheio de munição parada. Que será, né? Acho que o nosso hidrogênio não vai aguentar, tá? Cadê a produção do coiso ou não fez a produção ainda? Que coiso, Mike. Ah, a mulher adora. Do coiso, cara. Que coiso, mano. Que coiso, a mineradora é foda. Não, não tem. Se vira aí, pô. Acho que começou a chegar as baterias. Já deu uma acendida aí, chegou as baterias. Parado, o cara tá travando em algum lugar as baterias? Acho que não. Tô achando muito pouco. É, tem que deixar aí 1%, porque tem pouca bateria. Deixa eu ver. Eu tinha feito uma produção de bateria aí, onde eu coloquei. Vou pegar as navezinha aqui pra pôr lá no negócio do warp. Porque não vai ficar difícil, mas. A bateria precisa de motor azul. Agora eu lembrei porque parou a produção. Essa estabilizou o ferro aqui, tio. Local supply, tá certo. Fazendo demanda local de bateria. Ué, por que que não tá puxando? Como tá pouco, a nave tá demorando a enviar. Eu tô fazendo mais bateria, mano. Mas não tá dando... Porque o 1% da torre é muita coisa. Levar na mão. Era pra ter entregue aqui, ó. Era pra essa torre aqui ter puxado. Aí, puxou o warp automático pra cá. Aí, agora foi, então. Mínimo de carga tá errado. Mínimo de carga da onde, mano? Tá errado. Tem que ser mínimo, porque não tem recurso suficiente pra carregar pro outro espaço. Tem que ser 1%. Por enquanto, pelo menos. Dei as naves. Dei as naves. Socorro. Então fica vermelho, fica azul, fica vermelho. O problema é que quando cai a energia, eu fico enviando de uma em uma, sabe? Eu envia uma, aí tem que carregar a outra. Por isso que tem que fazer as baterias. Pra parar isso. Quanto mais bateria a gente tiver no sistema, melhor. Pra achar onde tá fabricando as naves, mano. Era por aqui em algum lugar. A torre de bateria. Torre de bateria. Ah, dos drones. Pera aí, se eu mudar... Ah, é verdade aqui, ó. Só que o drone pode ser 10%. O drone não precisa ser... É isso aqui, né, Matheus? O mínimo dos drones. Bom, de qualquer maneira, agora eu coloquei manual num... Opa, 531? É isso mesmo? Tá errado, né, esse número aí. O máximo que cabe no drone. Quando ele chegar aí, ele vai ver que deram o valor errado. Eu acho que é 700 e pouco, né? Não, é que agora aqui também não tem mais... Tem bateria espalhada por aí, Thiago? Eu tô fazendo umas aqui agora. Dá pra fazer 80 no meio-vental. Tá, chegou umas baterias aqui agora. Saiu as baterias descarregadas. O ciclo tá começando a melhorar. Aê, saiu o Universe Exploration 4. Urra. Esse foi difícil, hein? Tô com uma mineradora de campo aqui. O quê? Tá, que eu saiba, não ganha não. Você produziu. Não, não, cara. Não. O supply tá certo. Agora, agora, se tiver... Não tinha o suficiente pra encher um drone. Entende, Matheus? Eu podia ter falado que a carga mínima do drone tava errada, né? Ia ajudar bastante. Fala assim, eu só sou o responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Ô, Mike, não tinha uma produção de nave? Qual nave tu quer? Nave de logística? Por que eu... Achei. Achou? Achei. Tô quase sendo nela. Porra, mano. Que desgrama. Ainda tá faltando o motor azul. Aqui estão elas. Aos pouquinhos ele vai voltando. Aos pouquinhos vai voltando. Pode ficar tranquilo que vai já já estabilir. O motor azul tem tudo. A gente tem que começar a gastar mais grafeno. Tá sobrando muito grafeno. Tá faltando o azul porque tá faltando. Tá faltando. É ferro. Faz com ferro. Faz com ferro, mas já tem ferro já. Tá faltando então é... Vê a esteira dele se tá upada. Travado por causa de um item primário. Pronto, acho que isso aqui resolve o nosso problema de warp. Ih, a torre não tá carregando. Bem, o problema do warp foi resolvido. Pode fazer pedida em qualquer lugar do universo agora. Não, é energia mesmo, Marcelo. Como a energia tá baixa, as máquinas de derreter estão mortas. Tá produzindo devagar, né? É. É só pra fazer mais bateria na mão. Fazer na mão e ir jogando lá pra dentro. Tem algum lugar onde tem motor azul parado muito? É, não tem. É exatamente isso que eu queria pegar. Eu parei fazer bateria. Aí eu fui atrás da cadeia dele e descobri esse negócio. É um pouco das minhas, só não pega. Por que você tem motor azul separado de todo mundo? Por que você é diferente? Porque o que o Thiago tentou fazer, eu fui lá e fiz como tinha que ser feito. P.I. limpei. Fui na torre que tinha 500 motor azul parado e peguei pra mim. Ah, então é por isso que a gente não achou. É que eu sou mais rápido. É, aham. Fazer bateria, Mike. Tem que fazer bateria. Fazer bateria, pô. O viado do brutinho, o dia que a gente mais precisava dele, ele sumiu. Todas as baterias. Esses 500 seu aí dá umas 200 baterias. Não, não. Pega tudo. Pega umas 200 no máximo. Onde você tá? Aqui não, Thiago. Joga pra cá. Traz pra cá. Aqui já tem produção de bateria. Já tem. Mas só pega umas 200 aqui, Thiago. É só jogar o motor aqui. Eu não sei onde você tá, Mike. Se tu voar um pouco, tu vai ver o meu nome no mapa. Mas eu tô no pó. Pega umas 200. E deixa giguloso. Se tiver a torre de mineração top, eu apanhei no baú aqui. O cara tá usando o rack. O cara da puta que o Mike tá fazendo? Ele tá fazendo essa produção de mineradora lá dele. O que tu me mandou? Mineradora, eu mando a mineradora top pra levar pra lá. Quero juntar umas 10 pelo menos. Onde que tá a produção de bateria? Por aqui, em algum lugar, Thiago. Tô tentando achar a volta. Aqui, ó. O motor azul nessa torre aqui. Mas se eu jogar aí, nada é outra coisa. Não vai pegar nada. Não, ela tá em demanda. E aí tem que fazer agora o motor. Não, ela só levou. É só botar a bateria no sistema. Ela tá fazendo 3 baterias por cada 20 segundos. Tá ruim pra você? Ué, tá ruim. Você não conseguiria fazer essa quantidade? Cadê? Acho que não, pô. Aí tem 5 fábricas. O Mike separando a produção só. Ai, que filha da puta, mano. Eu fiz isso aí. Eu falei, eu não vou nem falar nada pra não perder meu tempo. Tá muito lento aqui. Tá faltando energia. Fiz um gajo. O problema resolvido. Não precisa nem fazer as baterias. Pode levar as baterias embora. Só aquele negocinho ali já me serve. Que bateria? Mike, quantas baterias você tem aí? Essas que estão no chão. Você não tem mais nada de bateria? Não, tem. Olha aí. Se você apertar, sai mais, hein? Meu, acabou a energia. Você botou as baterias. Mano, eu vou finalizar lá. Salva aí todo mundo aí, os inventários aí. Deixa eu só colocar a bateria lá pra eu logar de novo. Pra não ficar no meu inventário. Hoje o Mike se superou. Hoje ele conseguiu. Hoje ele foi além. Só fiz um gato. Hoje ele foi além, mano. Ele tirou a energia do planeta inteiro. Pra fazer a produçãozinha dele. Tava muito lento com a energia do planeta. Aí ele puxou pra ele todos os motores. Puxou o processador azul. Tudo, tudo. Ele puxou tudo pra ele. Pegou os motores tudo pra ele. Pegou a energia toda pra ele. Tô bom. Vai chegar aqui. Vai chegar aqui. O Mike conseguiu acabar com a live. Eu ia ficar mais um pouquinho, mas... Vou finalizar. Aí, ó. Olha o cara. Vou finalizar. Tá o planeta inteiro laranja e só uma bolinha azul. É um gato. O tema do marcadinho é assim. O warp tá resolvido. É um torre normal, né? Bom, produzimos... Matriz verde. Tô trazendo energia já de longe. O problema mesmo agora é só a quantidade de bateria. As baterias... Tinha muita bateria com o brutinho. Muita bateria. Aí tá fazendo falta. Já tem 722 warp já aqui na torre. Caramba, o Mike deslogou o jogo de quase 200 FPS. Eu ainda tô no jogo, só pra um planejá-lo aqui, né, Balagin? Quanto mais gente no mesmo lugar, pior é o FPS. Isso. Vai adulando ele. Fala que foi genial isso aí que ele fez. Vai adulando. Genial, genial. Vai adulando ele. Vocês subestimam o menino. Vocês deviam ter feito isso com a produção de bateria. Exatamente. Tirava ela do coisa. Eu tava pensando em desconectar as fábricas todas, na verdade, pra deixar o ferro voltar, entendeu? Daqui a pouco tá o planeta inteiro em grid. Cada grid separada com o seu cantinho. Linha 1, linha 2. Mas é claro, o importante é funcionar. Eu passei mal aqui. Tem muita fábrica aqui, tá tudo parado. Que maravilha. Botei uma torre e pegou todos os minérios. Ó, daqui a pouco atacando. O Smelter, ele tá fazendo 12 ferros por segundo. Estratégico 3 lá, estratégico 3. Tem alguma coisa lá? Tá, tá atacando lá. Uma raiva lá. Vai arregaçar lá, mano. É onde a gente tem ferro. Tinha até fechado aqui pra você salvar. Sempre acontece isso na hora que eu tô finalizando a raiva. É pra não finalizar. Já acabou? Acabou já o ataque? Sumiu. Acabou, Jorlho. Derreteu. Ué, mas tinha 30 nave atacando. O que aconteceu? Ué, não tinha defesa lá? Tem, mas 30 nave significa que tem um... Tem uma raiva exposta aqui. Tem um... Deixa eu ver. Eu acho que tem um desses canhão lá que eu botei. Eu acho, talvez. Não tenho certeza se eu ia botar lá. Aqui, ó. Esse canhão aí, ele vale a pena mesmo, mãe? É um tiro e uma morte. E aí não erra. Vamos meter... Ah, então pronto. Vamos meter o farm aqui. Pode ser. Uma boa. E eu achei que eles iam fazer isso aí. Não, mas o canhão é só pra espacial, né? Pra farm tem que usar o normal. Porque ele vai ficar... Não, o negócio pousou foi no estratégico 2. Não, aqui é o 3. Mas tem um do 2 agora. Então, mas o do 2 deve ter que acabar de pousar. Esse aqui, ele tá enchendo. Já, já ele vai chegar 100% e vai atacar aqui. Só que eu não tenho a torrezinha aqui pra fazer o farm. Não, isso aí que vai atacar é Vila Velha. Não, aqui é a estratégia do Marcelo ali mostrando que vai atacar é Vila Velha. Não, Vila Velha esquece. Vila Velha esquece. Olha a minha tela. Pera aí eu botar as defesas primeiro. Ah, você quer destruir tudo que eu mantei? A gente já atacou aqui, ó. Tá vendo como são filha da mãe? Olha lá na vizinha ali, ó. Olha como é que quebra toda a produção. Sempre tem uma. Olha lá atrás, ó. Mais uma. A gente precisa dar... Pra farmar aqui, agora precisa fazer as torres de... De energia. Aqui eu botei gerador no buraco. Boa. Eu de energia eu já tenho raul lá. Bom, aqui tá perfeito pra farmar então, tá? Tá perfeito pro farm aqui. Por que que o farm é importante aqui? Porque com ele a gente vai conseguir farmar o cristal lá que só pega em buraco nele. Que é no nível 24. Essa aí já tá alto nível. Dá pra manter, né? Tá. Já tá 18. Quase 19. Ó, nível 19, ó. Ela dropa... 18 já tá deutério. Já dropa plane filter. Plane filter, matéria estranha. O cristal ela dropa... Ela munição estranha. E a gente vai precisar farmar de qualquer jeito, porque a gente precisa dos... Dos negócios pra fazer as construções alienígenas. Então, de qualquer maneira, a gente ia ter que fazer um farm. Então, a melhor hora é agora mesmo. Mas vai ficar pra amanhã. Vou dar um save aqui. Vai terminar a pesquisa já, ó. Toma. Terminou a pesquisa. Agora dá pra usar as lentes pra dobrar a produção do... Bom, a gente pode tirar bastante energia já agora do... Do Dyson Swarm já. Já tem bastante já. O Swarm e Dyson já tá legalzinho já. Já dá pra brincar. Vou deixar esse aqui aberto assim, ó. Sem tirar o... O Relay daqui. Porque aí nós vamos usar ele pra farmar. Só não esquece que quando a gente começar o farm, vai atiçar, né? As Rives que estão no espaço. Tem bastante aquelas Toy Top lá. Dá pra pôr algumas nos Polo. E põe munição que tem bastante feita já. Mike, a gente não vai usar munição pra farmar. Não, não. Eu digo pra defender dos ataques. Ah, tá. A gente tem que fazer energia e fazer defesa planetária. Pra gente não tomar aquele raio da morte. Que sai rasgando tudo. Tô sem munição. Tá vindo pra cá, Tiago? Ah, meu. Vocês falaram que essa torre que pegava todos os recursos, não pega nada. Sempre fica um pra fora. Quê? Essa torre melhorada, de mineração. Sempre fica um recurso pra fora. Não deixa eu botar outro. Então é isso, galera. Amanhã tem mais. Eles fazem o ajuste fino com o minerador é normal, né? Amanhã tem mais. Vou dar um save aqui. Amanhã, quem vai participar da live amanhã? Qual é o seu horário? Ah, o mesmo horário de sempre. De sábado, depois das quatro. Então beleza, eu tô dentro. Fechou. Também. Tem que deixar o jogo mais difícil, né? Fechou. E você voando em cima aí? É minhas naves. Você pode pegar. Tem lá no planeta principal. Falou, galera. Boa noite. Obrigado a todos aí que participaram da live. Até amanhã. Aquele abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri